E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões, que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te, e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi a cerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que te tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias, com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9, versículo 1 a 19. Bem-vindo a outro estudo das conversões do livro de Atos. Hoje estaremos olhando a conversão de Saulo de Tarso, em Atos capítulo 9, versículos 1 a 19, e 22, versículos 6 a 16, e 26 a 12, e 18. Da conversão do Eunuco e o Tiopi, voltamos agora a nossa atenção para o que é talvez a mais famosa das conversões do Novo Testamento. A conversão de Saulo de Tarso, o principal perseguidor da igreja primitiva, que se tornou o apóstolo Paulo, em Atos 13, versículo 19, ele mesmo é um recipiente de muita perseguição pela causa de Cristo, em referência a 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28, cuja conversão representa um poderoso testemunho, a ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, existem três registros da sua conversão no livro de Atos. Atos 9, 1 a 19, onde Lucas descreve como aconteceu. Atos 22, de 6 a 16, onde Paulo relata a sua conversão diante de uma grande multidão. Em Atos 26, 12 e 18, onde Paulo se defende diante do rei Agripa. Do exemplo da conversão de Saulo de Tarso, encontramos não apenas um poderoso testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, mas também as mais evidências sobre a natureza das conversões conforme são reveladas em Atos. Por exemplo, quando Saulo, o Paulo, foi salvo, foi no caminho para Damasco quando o Senhor apareceu a ele, ou foi em Damasco em algum momento depois que ele chegou lá. Como ele foi salvo? Por meio de uma oração do pecador? Ou sendo batizado? Essas perguntas podem ser respondidas através de uma consideração cuidadosa das evidências bíblicas. Vamos começar então com uma revisão das evidências fornecidas por todos os três relatos da conversão de Saulo. Vamos fazer a conciliação da conversão de Saulo. Saulo estava a caminho para Damasco para perseguir os mais cristãos. Em Atos 9, versículos 1 e 2, isso é repetido em 22, 4 e 5, 26, 9 e 11. Quando uma luz brilhou ao redor dele do céu em Atos 9, 3, 22, 6, 26, 12 e 13. Quando uma voz começou a falar com ele em hebraico, identificando-se como a voz de Jesus em versículos 4 e 5 de Atos 9, versículos 7 e 9 de Atos 22, versículos 14 e 15 em Atos 26. Jesus, então, diz a Saulo porque ele apareceu para ele em versículos 16 e 18. A gente vê isso em Atos 26. E disse para seguir a Damasco, onde será dito a ele o que você deve fazer. Atos 9, versículo 6. Será dito a ele todas as coisas que te são designadas para fazer. Atos 22, versículo 10. Saulo chega a Damasco e ali é conduzido pela mão, tendo sido cegado pela luz, que a gente vê que ele foi feito cego, em Atos 9, 8 e 22, 11. Por três dias, ele não come nem bebe nada. Em Atos 9, versículo 9, em um completo jejum. O Senhor envia Ananias a Saulo. O Senhor aparece em Ananias em uma visão. Ele diz para ir até o Saulo em versículos 10 a 16 do capítulo 9. E Ananias vai para o Saulo e tem o que... Saulo tem sua visão restaurada em versículos 17 e 18 e versículos 12 e 13 do capítulo 22, 17 e 18, no capítulo 9. É dito por que o Senhor apareceu a ele e como ele será uma testemunha do que viu em Atos 22, capítulos 14 e 15. É dito também para ser batizado e lavar seus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22, capítulo 16, com referência a Atos 9, versículo 18. Depois da sua conversão completa, a gente vê o começo do seu trabalho, pregando imediatamente em Damasco, capítulo 9, versículo 20, e mais tarde em Jerusalém, em Judéia e para os gentios, capítulo 26, versículos 19 e 20. Como mencionado anteriormente, a conversão de Saulo é um poderoso testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Que outra explicação razoável pode ser dada para a mudança drástica do perseguidor-chefe da fé cristã ao proclamador-chefe da fé cristã? Mas a conversão de Saulo também é valiosa para as lições que podemos colher sobre o processo da conversão. Com isso em mente, permita-me compartilhar algumas das observações, como temos feito, a respeito de quando Saulo foi salvo. É frequentemente afirmado que Saulo foi salvo no caminho para Damasco, quando o Senhor apareceu para ele. Que sua conversão ocorreu naquele momento e Saulo só foi salvo depois de chegar a Damasco. Observe que enquanto estava na estrada, o Senhor disse que seria em Damasco onde lhe seria dito o que você deve fazer. Capítulo 9, versículo 6 Em Damasco, Ananias disse-lhe para lavar os vossos pecados. Em capítulo 22, versículo 16 Nesse ponto, Saulo ainda estava em seus pecados. Ou seja, ele ainda não foi salvo porque ele ainda tinha os seus pecados, seus pecados não haviam sido lavados. Embora, em certo sentido, ele tinha sido realmente convertido na estrada, sua visão de Jesus certamente mudou. A conversão no sentido da salvação não ocorreu até os seus pecados serem lavados. Então, vamos ver como o Saulo foi salvo. Da declaração de Ananias em Atos 22, 16 para lavar os seus pecados, aprendemos isso. Que Saulo não foi salvo em virtude da visão na estrada. Que Saulo não foi salvo em virtude das orações e do jejum que ele ofereceu por três dias em Atos 9, 9 e 11. Saulo foi salvo quando seus pecados foram lavados. Atos 22, 16. O que ocorreu depois de passar três dias em Damasco? O que aconteceu quando ele foi batizado para lavar seus pecados? Isso está de acordo com o que Pedro disse sobre o propósito do batismo em Atos 2, 38. Então, vamos dar uma olhada sobre esse batismo e o chamado e chamando o nome do Senhor. Depois de citar Joel que escreveu sobre invocar o nome do Senhor para ser salvo em Atos 2, 21. Pedro disse a sua multidão para ser batizada. Atos 2, 38. Agora, Ananias ordena que Saulo seja batizado invocando o nome do Senhor em Atos 22, 16. Como Pedro escreveu, o batismo nos salva e é um apelo para uma consciência limpa. 1 Pedro, 3, 21. No batismo, então, estamos invocando o nome do Senhor. estamos apelando a Deus pela autoridade de seu Filho para perdoar nossos pecados. Embora possamos certamente orar ao sermos batizados, o próprio batismo é uma oração, é um apelo a Deus por uma consciência limpa. Então, concluímos da conversão de Saulo. Aprendemos que ninguém é salvo por visões do Senhor. Quem poderia ter uma visão mais impressionante do que o Saulo? Não somos salvos por fazer a oração do pecador. Saulo estava orando e jejuando por três dias. De acordo com o que vimos, a pessoa é salva quando eles ou elas são batizados para a remissão dos pecados. Atos 2, 38. Eles são batizados para ter seus pecados lavados. Atos 22, 16. Claro, aprendemos com o discurso de Paulo em Romanos 6 que a simplização do batismo é eficaz porque no batismo somos batizados na morte de Cristo. Romanos 6, 3 a 4. Estamos unidos a Cristo na semelhança de sua morte. Romanos 6, 5. Somos crucificados com Cristo e o pecado é eliminado do nosso corpo. Isso é o versículo seguinte, versículo 6. Morremos para o pecado e, portanto, somos libertos do pecado em versículo 7. Em seu comentário sobre Romanos 6, versículo 3, Martinho Lutero escreveu O batismo é instituído para nos conduzir às bênçãos dessa morte. Por meio dessa morte há a vida eterna. Portanto, é necessário que sejamos batizados em Jesus Cristo e em sua morte. É um comentário sobre Romanos da publicação Craggle, página 101. E assim dizemos que como fez Ananias a todo aquele que ainda não foi batizado para a remissão dos pecados. E agora, por que você está esperando? Levante-se e seja batizado e lave seus pecados invocando o nome do Senhor. Cabeça do Senhor. Amém.